Nós dizemos que Jesus é Miguel, não porque ele é um ser criado, mas que ele por ser Deus, assumiu o comando dos anjos no conflito cósmico contra Satanás. Qual é a resposta mais contundente para provarmos que Miguel é o nosso Senhor Jesus Cristo? Veja, antes de você abordar esse assunto com o irmão evangélico, você vai ter que fazer uma diferença entre a nossa crença a respeito de Miguel e a crença das testemunhas de Jeová. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová creem que Jesus é Miguel, só que para dizer que ele é um ser criado por Deus. Então, quando nós dizemos que Jesus é Miguel, na mente de um irmão evangélico sincero, ele está dizendo o seguinte, olha, eles são iguais as testemunhas de Jeová, não creem na divindade de Cristo, não creem que Cristo é eterno, e não é assim. Então, primeira coisa, você tem que mostrar que, enquanto o testemunha de Jeová diz que Cristo é Miguel, para alegar que ele é um ser criado, nós dizemos que Jesus é Miguel, não porque ele é um ser criado, mas que ele por ser Deus, assumiu o comando dos anjos no conflito cósmico contra Satanás. E que o nome Miguel, no hebraico significa quem é como Deus, é um desafio de Jesus, a pretensão de Satanás de querer ser como Deus, como vemos em Isaías 14, 12 e 14. Então, o nome Miguel é um título honorífico, é um nome de guerra que Cristo usa quando está em conflito com Satanás. Então, se você fizer essa diferença e dizer que nós cremos na divindade de Cristo, aí você pode usar outros argumentos e explicações para comprovar que este personagem é o Senhor Jesus. Uma das explicações, uma das explicações para mim mais contundentes, é aquela que mostra que o livro de Daniel é dividido em quatro grandes blocos proféticos. Olha que interessante. O primeiro bloco profético, capítulo 2. O segundo grande bloco profético aparece ali no capítulo 8, depois capítulo 9 e depois do capítulo 10 ao 12. Preste atenção na análise. No capítulo 2, qual é o personagem central da profecia da estátua de Nabucodonosor? A pedra que destrói a estátua. Quem simboliza a pedra? Cristo. O Cristo e o seu reino sendo estabelecido. Tu vai depois para Daniel 7, aparece um ser se aproximando de Deus Pai, chamado de Filho do Homem, que é Jesus, fazendo parte do juízo. Você vai para o capítulo 8, ele é chamado de Príncipe do Exército do Senhor. E aí você vai para o capítulo 9 e ele é chamado de Ungido. Ou seja, por que que o personagem central de Daniel 2 é Cristo, de Daniel 7 é Cristo, de Daniel 8 é Cristo, mas de Daniel 10 a 12 é um anjo? Porque entra em cena em Daniel 10 a 12. Quebraria a estrutura dos blocos proféticos. Se nos três primeiros blocos Jesus fosse o centro e no último bloco uma criatura. Não, para preservar essa cadeia, essa lógica temática do livro de Daniel, Jesus tem que ser o personagem Miguel, porque Jesus é o centro de todos os blocos proféticos do livro de Daniel. Então não tem um porquê, de no último, quando é dito em Daniel 2, 1 e 2, que quando Miguel se levantará, vai ocorrer a ressurreição. O que que Jesus diz em João 6, 40? Que ele é quem ressuscitará as pessoas. Então não é pelo levantamento de Miguel que ocorrerá a ressurreição dos justos. É pelo levantamento, saída de Jesus do Santuário Celestial, que vai ocorrer a ressurreição dos justos. Então essa eu acho a explicação mais contundente. Tem outras explicações, obviamente muito boas, mas essa eu acho que é mais contundente para você mostrar a centralidade de Cristo em todo o livro de Daniel. Se Miguel é uma criatura, então Cristo não é o centro de todos os blocos proféticos de Daniel. Não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso. Porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz esse estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também, tá? Curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo meu parceiro, a minha parceira evangelística ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu clube do livro. Eu criei um clube do livro, em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de coube, que era um pedagogo. No ciclo de coube, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você a acessar o link, conhecer sobre o clube do livro, você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem. Então, se você quiser fazer parte do livro, que é um clube do livro, que é um clube de conhecimento,